Música Panificadora Chicute, no bairro Renato Parente, em frente ao Motel Paraíso, vizinho ao bar do Flamengo, com pães bem quentinhos na sua hora predileta. Pães para hamburgues, cachorro quente, bolos confeitados, rosquinha, pães de coco, queijo, presunto e uma variedade em cereais. Panificadora Chicute, em frente ao Motel Paraíso, vizinho ao bar do Flamengo, no bairro Renato Parente. Não precisa ir ao centro em busca de uma panificadora. Panificadora Chicute, agora no bairro Renato Parente, uma panificadora completa, em frente ao Motel Paraíso, vizinho ao bar do Flamengo. Panificadora Chicute, fone 9230 6373, Panificadora Chicute.